Já tô ligada em você Você brinca meu coração e fez um monte pra cá O que será que eu vou fazer Se eu digo que não vou me apaixonar Esse é o palestrão que ia servir Na minha vida Pra confundir meu coração Amor é calmo Sou coisa de um amor, peligro da paixão Se tem que ser assim, mas se será Seja o que Deus quiser, você me conquistou Eu vou ser na acima Sem essa chuva de paixão, eu quero me morar Tu eu vou pagar pra ver Sem essa chuva de amor, eu quero me gritar Quero tudo com você Sem essa chuva de paixão, eu quero me morar Sem essa chuva de paixão, eu quero me gritar Quero tudo com você Eu quero só pra mim Eu quero meu amor Eu quero meu anjo Resumir a equipe Sem essa chuva de paixão, eu quero me gritar Sem essa chuva de paixão, eu quero me gritar